E aí pessoal, beleza? Com mais um vídeo, nesse vídeo pessoal eu vou fazer aqui uma análise da ROM Ressurreição Remix no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek, essa é uma ROM portada do Redmi Pro para o Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek, então pessoal, para começar aqui, essa é uma ROM portada do Redmi Pro para o Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek, ela ainda aqui tem algumas informações do próprio Redmi Pro aqui embaixo, e essa ROM está com o Android 7.1.2, o Nougat, e ela apresenta bugs, vários bugs aí, né, é, chamada, tem muitos bugs aí, né, começando aí pelos bugs de chamada, é, você não consegue fazer ligação, né, mas depois aí de um tempinho de uso dessa ROM, você consegue fazer ligação, mas só que acontece que você não consegue receber a ligação, você consegue fazer a ligação, mas receber a ligação você não consegue, e fica mudo também, né, quando você liga para alguns canais aí, né, é, por exemplo, aí a Claro, se você ligar aí para a Claro, é, aí fica, atende, mas fica mudo, você não consegue ouvir a voz, fica mudo, e tem um outro problema aqui, a lanterna também não funciona nessa ROM, né, de maneira nenhuma, é, a câmera também não funciona, e o que mais aqui não funciona, a rotação de tela funciona nessa ROM, e também acessa ao cartão SD também, funciona, né, você consegue acessar aí, né, a, seus arquivos do seu cartão de memória, né, de boa, é, o que mais aqui eu posso dizer, né, como eu tava falando, né, é, da ligações aí, né, aqui ocorre um erro, né, mas depois de um tempinho, você fazer, né, ligações, funciona, funcionou para mim, depois de um tempo, mas, como eu falei, não consegue receber ligações, tá, havendo um bug aí, né, nas ligações, é, Bluetooth aqui, né, nessa ROM funciona, funciona de boa, eu fiz o teste, funcionou, do, do Bluetooth, é, aqui também mostrar informações dos créditos, mostra, é, então, o Google aí mesmo, né, que eu pensava que nem podia mostrar informações dos créditos, né, que eu preciso de rede, né, e, mostra aí, a ROM é muito bonita, né, e, o único problema, acho que mais que afeta aí, né, é a ligações, é, também, impressão digital, não funciona nessa ROM, é, não funciona de maneira nenhuma, e, eu encontrei, pessoal, essa ROM aqui, no Android Firehoster, eu estava procurando a ROM, né, por lá, e, eu acabei encontrando essa ROM, aí, essa ROM aí, ela é nova, é, ela desse mês, é do mês doze, doze do três, então, é esse mês, é recente, né, muito recente, então, talvez aí, o desenvolvedor, vai corrigir, esse book, que está apresentando essa ROM, que, no momento, não dá mesmo aí, para você usar, né, dá mesmo, para você, fazer teste, né, experimentar aí, a ROM, né, ver como, se comporta no smartphone, mas, para usar aí, a ROM no dia a dia, não é uma boa escolha, usar essa ROM não, por enquanto, né, mas, quem sabe, aí, né, mais tarde, o desenvolvedor, não libera atualizações, para corrigir, esses problemas, que está havendo na ROM, né, é uma ROM, muito bonita mesmo, e, está aí, com o Android D7, né, que todo mundo aí, está querendo, né, para o Xiaomi Redmi Note 4, e, com o Android D7, todos procuram Android Nogat, né, e, até o momento, a Xiaomi, não liberou, oficialmente, nenhuma ROM, né, que, com o Android D7, então, o jeito aí, é recorrer para a ROM de terceiro, né, então, quem sabe, aí, nas próximas atualizações, não chega, novidades, né, correção de bug, né, desempenho, para a ROM, é, tinha uma outra ROM, também, que era, bastante semelhante a essa, que estava disponível no Forge IDA, que era, a Lineage, 14.1, ela, também, estava com o Android D7.1.2 Nogat, é, só que o top, lá do fora, foi encerrado, e, fechou o top, né, e, depois disso aí, o desenvolvedor não criou o novo top, e, não saíram novas atualizações também, né, não liberou nada, então, o projeto ficou parado, né, aí, da Lineage, 14.1, para o Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek, então, o projeto encerrou. É, quem sabe, esse projeto aqui, né, do, da Ressurreição Remix, não terá continuidade, né, Eu espero que quem sabe o desenvolvedor não continue trabalhando nessa ROM E em breve chegue uma ROM estável para uso no dia a dia Porque essa ROM aqui é muito bonita mesmo E quem sabe com as novas atualizações que liberar, corrija Mas por enquanto pessoal, essa não é uma ROM recomendada para vocês que querem usar Ela é mais uma ROM para fazer testes, para a pessoa conhecer mais detalhes da ROM Como é que é Porque para nós que somos usuários do Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek Não tem Android no Guide, liberado oficialmente pela Xiaomi Então para quem quer fazer testes, quem quer conhecer mais o desempenho dessa ROM rodando o Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek Aí testa essa ROM para conhecer mais Então pessoal, eu vou mostrar aqui mais dessa ROM Ressurreição Remix do Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek Então pessoal, eu vou mostrar aqui mais essa ROM Ressurreição Remix do Xiaomi Então pessoal, eu vou mostrar aqui mais essa ROM Ressurreição Remix do Xiaomi Então pessoal, eu vou mostrar aqui mais essa ROM Ressurreição Remix do Xiaomi E aí E aí E aí E aí Então pessoal Essa aqui foi a análise rápida da ROM Ressurreição Remix no Xiaomi Redmi Note 4 MediaTek Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e também compartilhe esse vídeo Se puder, também favorita esse vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.